8,7,1. 11,7,1. 11,7,1. Bom dia! Como é que estás? Está tudo bem! Estou bem! Está pronto, o cenário do cenário? Estiveram a separar as bozinhas... Porque chegou-as? Onde foi a cidade de Oriel? Então, Alta, bom dia! Bem-vindos a mais um dia comigo aqui no YouTube. Vão acompanhar um bocadinho do meu dia, que normalmente é muito preenchido. Já fui para os meninos à escola. Portanto, vocês gostam que eu grave a rotina com os babies, mas hoje não consegui, porque Adiel teve que estar na escola às 9, que ia ter uma apresentação, um videozinho mental. Portanto, teve sido tudo muito rápido. Talvez eu consiga gravar logo. Agora, vamos fazer aqui umas gravações também para uma marca de maquiagem. Vai sair no YouTube. Portanto, eu venho daí. Eu podia tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, meter os stories, falar, e depois pelo menos a marca de maquiagem e irmos fazendo a Lilz. É muito. É demasiado. Tem que fazer uma Lilz, amiga, quer dizer? Ou será que depois está a falar uma coisa? Não, acho que ia ter que ver se calhar é muito competente, muito chato. Basicamente, isto é para comprar e vender. E falar dos produtos em gotes e conseguir falar das qualidades ao máximo. Mas acho que também iria só ter um Lilz. As pessoas deixam sempre de Lilz com... Não sei. Não há colheres que ficam. Bem, parece mesmo Natal. Chegaram montes de produtos ao mesmo tempo. Parece, não é? Estamos a dia... Hoje é dia aqui. Dia de noite. Tivemos diferentes produtos. Para testar, para trabalhar. O Fantastic, Inglot. O Face! Oh meu Deus! Adoro esta marca! Sim, estes produtos eu escolhi para falar sobre estes kits para o presente Natal. Um ótimo presente, uma ótima sugestão. Esta base! Eu pedi esta base em Salomão! A Madalena usa esta base em mim na TV e eu pedi esta base em tal. Um grupo de anís, uma paleta de cima e outro kit da Garnier. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que é que não é uma coisa mais daí? Não é? O que é essa? O que é que é? O que é que é? Dá um comentário Mostra, 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 mostra-se o que é que é que é que é Eu Hum, coisa boa da mãe Não pode ser mais de mãe Da mãe E aí E aí E aí Isto é um duxante, olha Mostra a Inês Olha o Inês, carinho Bora Olha quem caiu O que? O que? Spider-Man E aí é o que? Uma Uma macaca E um Spider-Man Spider-Man Diz tu Diz tu? Diz tu que és um Spider-Man Olha o Mickey, gente, olha É o Mickey, filho Balões Um balão Um balão Um balão Um balão Um balão Doce que é um empírica Um balão Um balão Um balão aqui o pinguim pequeno assim agora é a mãe Agora desse lado. Quer fazer aí? Sim. Uau! Hum! Já tá? Sim? Não, só um pouco. Filho, olha o que está aqui nele. Vamos descansar. Nesta noite branca Sou Está a gravar a mãe? Vamos embora? Vamos embora! Vamos embora! O que foi? Quem está aí está a malucar? O que foi? Acabaste de ser o meu. Não é importante. Olha a tua boca cheia de queijinho. Não quer ver? Não quer ver? A pior hora do dia. Final do dia. Estão exaustos. Exaustos. Faz assim. Os dentes não são bem feitas na boca, Ariel. Só para mastigar. Mãe! Arrependeste, não foi? Mãe! Arrependeste? Mãe! Filho! Filho bom! Chegamos ao restaurante onde vamos jantar as quatro. E vamos beber um coquetel. Um coquetel. Gostas de máscaras. Exisivas. Estou muito enjoado. O fundo da Lili. A Mónica não puderam o fundo. É uma pena. Porém chega perto de mim. Feliz. Estou muito enjoado. Ainda estou enjoado. Vou comer... É tomo que ela nem sabe dizer. Tomo. 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 Transformamos trufa. Trufa é blanda. Hoje temos um poré de trufa com Jarré de Toro. A Mãe, também, nesse evento. Foi apagado na leireja por dentro também. E levá a batata para o feito por nós. Bom quieto tinha. A Mãe, nós podíamos cancelar. Bem malta, já cheguei à casa... Antes de sairmos do restaurante Ainda bebemos um shot Para ir para lado nenhum Porque agora não Não podemos ir a lado nenhum Depois das 11, não é? Temos que ir para casa E é isso Terminou-se o meu dia Os meus babies já estão a dormir O pai dos babies também Eu vou descansar Porque amanhã eles vão acordar muito cedo E vamos para a TV É isso, beijo